A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos! não é só ele? não é só o que o que o que ele ainda vai ter? e ele depois viu que o que ele está indo táando em vídeo que eu vou guardar États-ira e aí ele não ganhou ele não ganhou acima é só acima Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Fiquei na方ja Fiquei na方ja Ja, não moraan Se não deixou Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 Tchau, tchau! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.